Vamos falar de saúde? Essa é a semana escolhida em 2019 para conscientizar a população mundial sobre o diagnóstico, tratamento e prevenção das diversas formas de alergia. Uma delas é a alimentar, que inclusive é considerada um problema de saúde pública. As estatísticas mostram que cerca de 8% das crianças com até 2 anos de idade e 2% dos adultos sofrem com alergia a algum tipo de alimento. Pensando nesta data, vamos contar agora a história do Gabriel, que tem apenas 3 aninhos, mas já conhece as dificuldades de conviver com restrições alimentares. Os ovos e as castanhas parecem ser alimentos inofensivos, não é mesmo? Mas para o Gabriel, de apenas 3 anos de idade, não. A mãe dele conta que a criança pode ter fortes crises alérgicas. Ele apresentou urticárias, que são lesões de pele, quando ele comia qualquer coisa, desde petinhas, quando estava o dentinho coçando. E aí ele começou a ter lesões de pele e começava a ficar agitado, vomitando. E nós fomos vendo que os alimentos que fazia ele ter essa crise, geralmente tinha o ovo. Fizemos os testes de laboratório e o teste cutâneo e deu mesmo alergia à proteína do ovo. Por causa disso, a rotina do Gabriel teve que ser adaptada. Nas festinhas da escola ou nos restaurantes, o ideal é que ele não coma nada. Mas no dia a dia, os pais conseguem fazer substituições que satisfaçam o paladar do garoto. Ele come de tudo. A comida preferida dele, inclusive, é pão de queijo. E não tem ovo. A maioria das vezes a gente substitui por chia, põe ela na água e forma um liquidozinho que transforma em chia, que substitui o ovo. Ou também nós podemos substituir com banana verde, que também forma uma pasta. Como o caso dele é bem sério, ele já foi até instruído de como agir quando alguém oferecer algum tipo de alimento. Eu falo que eu não gosto. Eu pergunto se tem ovo e cartanha. Só que uma grande dificuldade encontrada pela mãe é conseguir a medicação, que deve ficar 24 horas perto do menino. A medicação que salva vidas, salva vidas do alérgico, é a adrenalina autoinjetável. Infelizmente, no Brasil ela não é liberada. E eu consigo ela, por importação de medicamentos, a do Gabriel veio da Europa, com altos custos. E isso dificulta muito o acesso da maioria das crianças que tem alergia, né? Então ela é a salvadora de vidas que tem que ser feita nos primeiros minutos do início da crise. Então fala assim, ah, vou levar ao pronto-socorro. Não dá tempo de chegar ao pronto-socorro. A criança pode morrer antes de chegar ao pronto-socorro. E para tratar problemas alérgicos, como o do Gabriel, essa loja que fica no setor Bueno traz algumas alternativas que atendem também outros públicos. Nela são comercializados produtos hipoalergênicos, desde roupas, itens para cama e vários tipos de alimentos. Sem glúten, zero açúcar ou sem lactose. Alternativas que têm recebido muita procura. Na área de controle ambiental, as capas anti-ácara e os travesseiros hipoalergênicos e as roupas com proteção solar. E em função da época do ano, da Páscoa, a procura por chocolates, principalmente para quem é intolerante ou alérgico à proteína do leite de vaca. Acaba sendo um porto seguro, não só de informação, de apoio, mas também fornecendo e apoiando em relação aos produtos que a gente trabalha hoje.